Os dados de que o Paraná teve aumento de 36% na circulação de estrangeiros no estado foram divulgados pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, a Embratur, que é um serviço social autônomo do Ministério do Turismo do Brasil, também parceiro, e a Polícia Federal. Momento histórico para o turismo do Paraná. O turismo internacional do Paraná é o turismo que mais cresceu no Brasil. Crescemos 36%. O Brasil cresceu 2,8%, o crescimento nacional. E o turismo do Paraná cresceu a 36%, um crescimento exponencial. Então aqui é um momento muito histórico, muito feliz por ter recebido aqui gente do mundo inteiro. O turismo, por exemplo, com a Europa, com os espanhóis, cresceu 145%. Pessoal da Coreia do Sul, 169%. Estados Unidos, 83%, com a França, 81%, com o Reino Unido, 80% e com o Chile, 60%. O Brasil, de acordo com a Embratur, registrou o melhor mês de março em relação à entrada de turistas internacionais da série histórica, iniciada em 1989. E desde 2022, o Paraná já recebeu 1,6 milhão de turistas estrangeiros. De visitar os outros países, visitar a Argentina, visitar o Paraguai, visitar a Europa, visitar os Estados Unidos, visitar os grandes países que têm turistas que o Paraná possa receber. E também a importante conexão aérea que nós criamos com novos voos para Santiago do Chile, com novos voos para o Uruguai, para o Montevidéu, com novos voos para a Argentina, Buenos Aires. Então, o número de voos muito maiores e também a chegada dos navios de cruzeiro no estado do Paraná, que, sem dúvida nenhuma, são um marco histórico e trouxeram muitos turistas. Então, é o Paraná na grande rota do turismo internacional. Entre os pontos visitados, Cataratas do Iguaçu, Parque Vila Velha, Jardim Botânico de Curitiba, Museu Oscar Niemeyer, também na capital do estado, Parque Nacional Iguaçu, as praias, e a primeira temporada de turismo por cruzeiros no estado, que também foi avaliada bem-sucedida de estrangeiros que chegaram no Paraná.